O estoque da dívida pública cabo-verdiana desceu até outubro para o equivalente a 131% do PIB, estimado para 2022, é o que diz o relatório provisório da execução orçamental do Ministério das Finanças. O estoque da dívida pública desceu em outubro para 295.867 milhões de escudos, quando em setembro tinha chegado ao valor absoluto recorde de 298.864 milhões de escudos, segundo o documento do Ministério das Finanças. Em julho passado, esse estoque equivalia a 152,2% do PIB, sendo a queda na estimativa de agosto-setembro e agora outubro justificada pelo governo, com o redimensionamento da base da estimativa do PIB a partir de agosto face às novas previsões de crescimento económico. Em termos homólogos, o estoque da dívida pública aumentou 9,3% face aos 270.726 milhões de escudos em outubro do ano passado, então equivalente a 137,5% do PIB de 2021. O governo estima baixar o rácio do estoque da dívida pública para 150,9% do PIB em 2022, conforme prevê o Orçamento do Estado, depois dos 155,6% em 2020 devido aos efeitos económicos da pandemia de Covid-19. Em outubro passado, a dívida pública contraída internamente valia o equivalente a 41,1% do PIB, aumentando para mais de 92.759 milhões de escudos, enquanto a dívida externa desceu para 89,9% para 203.108 milhões de escudos. O alívio, reestruturação ou perdão da dívida externa de Cabo Verde é um objetivo de curto prazo assumido pelo governo, que está em conversações com criadores internacionais, nomeadamente de Portugal, para libertar recursos financeiros para a retoma económica após a pandemia.